Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Falei galera, beleza? Guta aqui de volta com a nossa série de Last 4 Dead 2, galera. Entrando aqui agora no segundo episódio, parte 1, do segundo episódio, né? Estou aqui com ele, fala aí Fred. E aí, galerinha, beleza? Estamos de volta aqui no canal do Guta, nossa série épica. E vamos lá, né, Guta? Eu dando comoção de Guta. É agora, velho. Estou me sentindo aqui em The Walking Dead, velho. Nessa estrada aqui, muito santa. A gente chegou de carro. Olha só o carro do mafioso. Olha, todo arrebentado. Eu tenho certeza que saiu batendo em tudo aí, zumbisada pela frente, pra chegar onde a gente chegou. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo a série, está acompanhando e ajudando, apoiando, clicando no gostei. Vocês são fodas e vamos lá continuar, que está muito épico esse jogo. E a série também. Ó, vamos lá! Massacre, zumbi! Já peguei foi metralhadora, fiz lançador aqui, velho. Esse negócio está em cena, ó. Reloading! Reloading! Let's go! Sai! Que aí? Tá matando a gata. Ah, não, velho. Nossa. Achei que era o macaquinho, já ia ficar grilado aqui. Que loucura. Já vou pegar o bet aqui, mano. O que tem dentro desse caminhão? Nada, velho. Eu peguei os trinitinhos. Ó, o macaquinho! Ai, ai, ai! Mano, sempre acontece, na hora que eu preciso matar esses... Oh, mas essa rocha, ela rouba a kill do caramba, mano! É a desgraçada essa mulher, é falar sério, velho. Nossa, velho. É só ela que mata. Você é louco, cachoeira? Eu vou escolher ela depois, só pra ela parar de roubar a kill. Sai! É eu que vou roubar a kill no calço. Nossa. Ah, não, mas se ninguém me ajudar, do jeito que tá, velho. Eu acho que nessa ocasião... A gente... É necessário de uma metralhadora, velho. Reload. Reload. Já tô aqui. Ei, olhe fora. Matando os moleques do... Eu quase não uso armas. Eu uso mais pistola, porque não acaba a bala. Tô usando metralhadora. Inclusive, eu queria usar a quarkimbo. Nossa, tá no zumbi. Nossa, o que que é isso? Isso. Essa porra aqui. Aí, ó. Esse... Aí, primeira vez que eu matei, velho. Né, né, Rochelle? Né? Aba kill. Vão avançando enquanto os bichos tá... Sai, é só não pode me fechar. Vaza, 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 vaza. Ó, quando os bichos te fecham, cabum, mano. É zumbi, cara. Bicho. Bicho é aqueles grandes lá. É. Zumbi. Sai, mano. Sai. Nossa. Nossa. Reloadando aqui. Ei, Nick. Reloadando aqui. Peguei bomba. Não sei o que eu peguei. Reloadando. Ai, mano. Olha o maloqueiro. Tá aí, tá aí. Nossa, eu matei ele só uma pistola. Até eu pirei agora. Ele deve ter pegado na... Ele não é difícil de morrer. O problema é que ele é rápido. Você tem que ser jogo rápido também e pensar rápido. Porque então ele te pega, entendeu? Olha só. Eu não tenho medo. Caraca. Olha só. Olha só. Eu quero fazer a Kimbo. Não dá pra fazer a Kimbo com essa arma. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Eita, revoltado aí, compadre. Trancado na porta. Excuse me! Quer saber pra onde a gente tem que ir, mano. Primeira vez que eu entro num lugar, aqui não tá cheio de sangue. Pois é, né? Essa suíte aqui. Ah, velho. Ah, não. Aí é zoeira. Aí é zoeira. Se você não me ajudar aqui, é zoeira, velho. Velho, você tem que ir. Não pode ir avançando sem nós, não. Tô chegando aí, tô chegando. Não, já era. Já matei o bicho. Olha ele aqui de novo. Aí. Vaza fora, vai. Ó, Mr. Bombers ali. Ah, não, velho. Esses bichos roubam aqui demais, mano. Que isso? Não é pouco, não. Nossa senhora. Você morre de tirar no bicho, no zumbi, e o cara vem e faz o estrago, mano. Vai tomar banho. Rouba aqui, ó. Nossa, a pistola aqui é monstra, velho. Olha. Você pegou a aqui, irmão? Não. É uma pistola diferente aqui. Meu Deus, ela é muito monstra. Eu acho que eu não sei qual que é. Eu não gosto muito dela, não. Prefira essa aqui. Ela é só um pouquinho mais lenta, mas ela é... Mano. É um estrago isso aqui. E onde é pra ir também nessa miseragem aqui? Pula aí, pula aí. É, pula aqui nessa meia... Sacada. Vamos avançar, vamos avançar. Eu vou relatar. Oh yeah, oh yeah, Reloading. Vambora, vambora. Acho que é nessa estrada que tem esse carro de polícia aqui. Oh, não. Vamos. Olha o grandão ali, olha o grandão. Ai, fodeu, mano. Fodeu, 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 fodeu. Você tá aonde, véi? Fred, ajuda aqui, Fred. Achei os seis. Só que não. Sai daqui, véi. Porra. Olha, mano. Peguei uma guitarra. Guitarra, sim. Cheguei, cheguei, Fred. Onde você tá? Tô aqui com a guitarrinha na mão. Tocando um Guns N' Roses. Olha aí, o grandão veio e foi atrás de mim ainda. Matou ele com a guitarrinha na cabeça dele. Acha onde é pra ir? É pra descer aqui, ó. Tá ficando a noite e tá cheio de zumbi. Vocês puderam... Vocês podiam vir pra... Vocês não, vocês só, né, Fred? Você que tá aí. Vem, velho. Oi, uai. Como é que eu passo por aí? Era lá em cima, véi. É, parece que a mulher tá gritando. Você tava atrás de mim. Como é que você foi parar aí, véi? Putz. Soba aí, entra por dentro ali. Pula uma sacadinha aqui de boa. Eu fiz os treinos e deu errado. É, eu vi. É, pelo menos eu achei um... Enquanto você não chegou, vê se não tem nada aqui dentro dessa suítezinha aqui. Ah, boda aí, a zoeira. Com a guitarrinha na mão, estilo Dying Light. Olha onde o Fred tá indo. Pera aí, mano. Eu tô... Tentei pegar aqui, mano. Não conseguiu. Agora vou ter que fazer... Entra dentro da casa ali primeiro. Isso. Ah, tô ligado. Tava querendo pular dali aqui. Você não é pra cureiro não, véi. Olha lá, né? Fica demorando, ó. Tanto zumbi. Ah, não, véi. Eu gosto do astronauta, mano. Cadê ele? O astronauta era no início. Olha aí, ó. Tá vendo? Fica roubando o kill. É isso que dá. Fica roubando o kill, seu lixo. Avança, véi. Bora. Para de cair nesse lugar. Então não vai parar de chegar zumbi aí. Nossa, a guitarra tá toda desanguentada, mano. É uma SG muito louca aqui. Pra quem manja de guitarra sabe o que eu tô falando. Então vambora, dude. Dá pra ter aqui, né? Você fala me tranca? Peguei um bujão de gás. Dá não, dude. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Mano. Atira no gás. O Anderson. Ai. Nossa. Olha aqui, velho. Ai, ai, ai. Esse bicho só pega você, véi. Esse bicho só pega você. Gosta de mim, esse filho da puta. Gosta, mas essa rocha aí rouba kill demais, mano. Pô, não tô curtindo esse lugar aqui, não, hein, véi. Também é citador isso aqui. Ô, ô mulherzinha que rouba kill, viu. Tomar banho com essa mulher, mano. Vem, véi, pra cá. Onde você tá indo? Ai, eu tô. É pra cá, ó. Ai. Ai. Putz. Isso, vai em frente. Nossa, o Fred tá com a guitarra na mão. Agora que você foi, véi. Não, é porque agora eu fui perceber, mas você já falou e eu tinha sabido. Sabido. Sai. Porra. Olha aqui, Guto, que eu dançei. Ô, é pra lá, ó. Pra cá. Pera aí, eu vou cagar um pouquinho. Cheguei, cheguei. Pera aí, Pri. Gosto mais verde na água, véi. Que doidura. Eu tô achando que tem alguma coisa ali. É pra lá onde a gente tava. É pra cá, vem. Ô, não é tava nada. Aqui, é pra cá, ó. Galera, é... Esse capítulo aqui é o quê? É um não sei o quê macabro. Carnaval macabro. Carnaval macabro. Sobe aí, mano. Aqui, ó. Chegamos onde era pra chegar. Guitarra. Whisper. Iax. E Airspeed Iax. Estilo Dying Light aqui, mano. Nossa, olha lá. O que fizeram com a Rochelle? É pra lá, gata, ser trouxa. É, leva, cara. Nossa, a mulher tá matando ela, mano. Pelo menos ajuda ela, então ela vai... Ajuda, véi. Ajuda. Putz. Eu sei que ela rouba kill, mas ela é parceira, né? Como é que faz pra você ajudar o cara? É só apertar X, véi. É que eu sou burro. Eu tava apertando outra coisa, mas... Reload! É, Reload! Yeah! Oh, eu não vou curar essa Rochelle, cara. Porque eu tô sem as... Sem os plug, mas... Eu tô com aquela pistola monstrona. Pô. E aqui a gente vai fechar o capítulo. Esse capítulo até ficou meio pequeno, porque eu acho que é o primeiro do... Segundo episódio. Já vou até me tunar aqui, porque então a galera rouba meus... Não, nem deu tempo. Ó, eu fui o segundo que mais matou infectados. O Fred foi o último, né? Vamos ver o resto das estatísticas. E depois a gente vamos entrar no próximo... No parque de diversões, galera, né? Capítulo 2. E eu fiquei o primeiro que deu mais ataque a tanks. Olha, minha estatística nesse daqui foi bom nesse vídeo, hein? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, então. Se curtir o vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei pra me ajudar. Favorite o vídeo também pra ajudar na divulgação. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e estão acompanhando a série. Falou, tchau aí, Fred. Falou, galerinha. São 35 vídeos por dia, então fique ligado. Fui, falou. E até mais. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri